Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Ledra para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, um vídeo diferente tá aqui, eu não sei se vocês vão gostar ou não Isso vai depender aí do feedback tá de vocês, mano, se vocês gostarem Deixem um like aí, mano, comentem, interajam aí com o vídeo que eu posso trazer mais Se não, mano, fica aí como tese, tá, o vídeo aí do Uncharted 4, acho que é Uncharted 4, né Aqui no modo multiplayer, tá, estávamos jogando ontem, decidi gravar algumas partidas E decidi postar essa partida aqui, beleza Então, mano, fica aí com o vídeo, diga aí nos comentários, mano, o que vocês acharam Se vocês querem ou não mais vídeos aqui do Uncharted E é isso, galera, eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, falou Eu chorei agora Ai, caralho Vai, pega os caras aí Difícil se concentrar depois disso, né Chorai, mano Arrugando a galinha aqui Ai, caralho, vamos lá, concentra aí E cheirinho caiu, olha Dirizão, fala aí, como é que ficou aquela parada lá do PSN? É, nunca vai ver esse dinheiro. Até agora nada. O cartão de crédito está analisando. Ué, eles falaram que estão analisando, a Sony falou que não. Você nunca vai ver esse dinheiro. Adeus pra você. Eu joguei o jogo. Se for depender do cartão de crédito, esquece. Claro. Posso passar o dia aqui. Trabalhei em banco seis anos. Então por que adianta ter seguro? Seguro não por alguém que roubou, não por você que comprou o bagulho. Até mais, otário. O Felipão veio aqui fazer o quê? Tudo sob controle. Pra mim ia ter que salvar a tua... Eeeeee... Vamos mudar de classe, pegar a classe do sniper aqui. Porque ele nessa é bom. Você mereceu, é? Ah, maluco chato. O cara está indo aí te salvar, maluco. Tô falando isso não, que mataram, já vieram pra matar o cara que eu tinha pego. Vem cá, Felip. Dá a volta rápido. Eu vou dar a volta, calma, calma. Tá ligado que ele não vai te levantar não, né? Se é um Fala. Um Fala, ele ia passar longe. Vamos segurar o respawn aqui, mano. Avança muito não, deixa os caras virem. Vamos virar o respawn. Não pode fugir da mim. Matei, mano. Tamo junto. Ai, sou feliz. Obrigado. Tá bom chegando, hein? Volta, maluco. Vem cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Que rápido, que rápido, maluco. Para não, jogou a granada errada, pô. Eu me levanto daqui. Calma, mano. Tô tomando um tiro aqui. Ai, Deus do céu. Não, 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 não. Não dá. Segura a minha sniper. Segura a minha sniper. Caraca, o que? Volta a minha sniper. Mataram o sniper, hein? Os caras vão dar as voltas em você aí. Sobe só bem sem boa. Ah, pegaram aqui. Pra puxar o respawn pra cá. Claro, os caras chegaram, hein? O cara veio por lá. Cadê? Nossa, olha esse cara de bazuca, mano. Ah, meu Deus. O cara é Endness, direita aí. Ah, tem que ser acabado. Te vinguei, maluco, mano. Roubaram meu morto ali, mano. Vem pra cá, gente. Tá, tem que ficar aqui atrás da pisada. Vamos matar a gente. Olha aí, nas costas. Peguei um ali. Tá vindo mais um ali, ó. Que decepção. Qualquer um pode ganhar. Cara atrás, tem cara atrás aqui, ó. Ah, vou trocar de arma. Vou jogar com o meu que eu jogo mesmo. Cadê os caras? Eu vou pôr um sniper ali atrás. Vamos trazer você aqui. Come, poeira. Nossa. Abaixa, mano. Dá porra do cover, caralho. Nossa, que pariu. Sniper, filha da puta, mano. Usou meu cover. Deixa o bote pra fora, maluco. Os caras viraram, hein. Nossa, todo mundo junto ali, ó. Nossa, mano. Segura. Chega aqui, volta. Anda, volta. Ah, mano, dá aqui. Não, não. Vem rápido, aqui atrás da pedra. Vem, 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 antes que eu morra. Vazar daqui. Só vem pegar o maluco aqui. Ó. Os caras atrás de mim, aqui, mano. Ah, tentei na pancada ali, não dá. Todo respawn ali também. Ah, não é foda. Vem cá, alguém. O cara tá ouvindo. Você não precisa estar, mano. Caralho, velho. Que essas armas doídas da porra. Ah, meu Deus do céu. A mulher me matou com um pujão de gás. Eu matei um cara assim, com isso. Ah, olha aí, ó. Ah, as costas, as costas, gente. Peguei, peguei. Ah, tem mais um. Mais um, tem mais um aí, eu acho. Foi eu que entrei aqui? Não, ali, ó, ali, ó. Chegando, ó. Matou um ali, ó. Tem mais dois chegando lá na frente. Nossa. E não levanta. Que dureza, otário. Pera aí, pera aí. Pera aí. Vem cá, vem cá. Vem cá, onde, mano? Ah, só vai o maluco aqui. Ele está longe, velho. Não dá não. Aham. Pega! Nossa, mano. Boa. Essa casa ali já era. Ai, vai, não. Ah, estava por um so... Oh, 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 oh. Desce daqui, mano. Cara, que que foi que subiu ali? Caralho, mano. Não tive salto mais. Não, não, não. Não tive salto mais. Acabou. Tá maluco? Você passou por cima de mim. Tinha ninguém ali. Caraca. Claro que não. Chega. Eu joguei uma palhadinha lá. Caraca, os caras estão tudo aqui, mano. Caraca, a galera é minha. Gente, joga aqui em cima. Deixa eu ver. Caraca, a nossa dupla. Tá caro em piscina isso. Eu canto. Pega. Mano, que bela fugida. Nossa. 11 e 6 Isso que é 11 e 11 Matei 11, derrubei 11, matei 11 Quem tem primeiro? Eu Quem tem primeiro? No meu jogo sou eu Seu jogo tá certo, meu que tá errado Então tá certo Você tá maluco, Walter Você matou 8 e morreu 8 Eu matei 8 e morrei 8 Ative, cara, ele matou 11 Ative, ative Pera aí, deixa eu tirar uma foto Aqui então E aí Nothing really matters If you're not mine Right here, right now Do you even